Gente, a gente tá esperando aqui já tem um tempo né, ele deve tá chegando aí já acho. Então, vamos sair daqui um pouco, vamos ficar aqui fora, vai que ele já esteja chegando, que já faz um tempinho já que ele esteja chegando, a gente ligou né, olha lá, deixa ela ser ele, é um bonazinho vermelho, é de máscara hoje em dia normal né, opa, boa tarde, opa, entra aí, fica à vontade, cara, ela ia no quarto, vamos explicar pra você entender melhor, ela tava dormindo né, e daí ela acordou com um cheiro muito ruim, isso que ela chegou de viagem ontem, ela acordou com um cheiro muito ruim embaixo da cama dela, a gente foi ver tipo, eu consegui meio que ver, tinha um bicho morto lá, nossa, tava fedorento pra caramba né, e daí a gente não conseguiu nem chegar perto por causa do cheiro e tal, e daí a gente decidiu chamar você, é, pra você dar uma olhada, averiguar lá. Mas a casa tava aberta que o bicho conseguia entrar? Então, na verdade eu não tinha ninguém na casa né, então a janela tava fechada, a porta também, eu achei estranho, porque eu não tenho como entrar, então eu não sei o que aconteceu, realmente, tem que ir lá ver, porque foi do nada, eu achei muito estranho, porque eu tava aqui antes de elas viajarem e realmente não tinha nada embaixo da cama, e na hora que voltou ela foi dormir, eu vim aqui só hoje, o nosso preto tava muito fedido, tava tipo, podre mesmo, tipo, e não faz sentido, que a gente viajou, ficou pouco dia fora, não tem como um bicho ficar do lado pelo tempo que ficou, e já tá cheirando muito ruim assim, entendeu? Mas vamos lá dar uma olhada então? A gente mostra pro cheiro daí. Nossa, tá horrível o cheiro. É, a gente não consegue nem ficar lá dentro direito. Mostra pra ele, a gente. Nossa, o cheiro tá horrível, né? Deixa ele averiguar aí. Será? Mas por quê? Deixa ele ver aqui, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá indo aí. Na verdade, alguém me colocou aqui, e... Alguém pra autos do Egito se usam pra tentar. Ele pega um bicho morto. Tava bastante tempo morto, pobre já, fedendo, como vocês podem ver. Daí eles colocam embaixo da cama com uma pena em cima, pra amaldiçoar o sono da pessoa. Ou no dia seguinte a pessoa não conseguir fazer nada, tá sonolenta. Sério? É, né? Meu Deus, mano. Que absurdo, mano. Que absurdo, mano. Eu acho que eu já sei bem. Pode ser. Eu já sei também. Ah, a gente já tá imaginando quem foi. Putz, mas que estranho, mano. E isso é muito antigo? Então, isso era muito usado no século 18. Os egípcios usavam. Eles costumavam invadir a casa dos outros quando eles viajavam. Uma coisa que eu não entendo. É como que a pessoa que fez isso sabe desse ritual aí? E se for a pessoa que a gente tá pensando, né? Como que descobriu? Qual foi a pessoa que conseguiu entrar? É isso, ó. Ai, ai, que... Será que ela conseguiu abrir a janela? Mas a janela tava fechada, mas tem como abrir por fora. Será? Tem sim. Nossa, então foi isso, velho. Vocês não podem deixar a janela assim, fácil, pra abrir. Não foi eu, né? Mas a gente vai perguntar uma coisa. E daí o que vocês vão fazer? Vocês vão remover isso aí e tal? Eu vou tirar daqui daí. Vocês podem dar uma licença aí? Claro, claro. Vamos pra lá. E aí agora eu não consigo nem mais ver ele mexendo nisso aí. Vem pra cá, Jesus. Mano, mas vocês entenderam a gravidade da coisa? Então, deve ser invejosa. Com certeza. Ela colocou um bicho morto embaixo da sua cama, Alice. Mas como que ela é morto? E tava, tipo, fedorente. Tava muito pobre. Ó, ela pode ter, tipo, a porta... Alguém... A mesma pessoa pode ter pegado a chave abrida aqui da outra porta. Também. Pode ter vidro da janela. Poxa, mas como também que o cachorro não mordeu? Porque eles mordem pessoas estranhas, assim. É. Por isso que eu tô achando estranho. Ou ela pode ter pulado o muro. É, porque o muro aqui é baixo também. Ela consegue pular. O portão aqui é baixo que o Theo antes o Theo pula. Não. Assim, ó. Olha lá, ele pegou. Nossa, meu Deus. Como você consegue pegar isso aí, velho? Meu Deus do céu. Ele vai levar lá pra fora. Daí... A gente já vai lá em cima conversar com você já. Nossa, ainda bem que ele conseguiu remover. Pelo menos tá de boa. Mas acho que você vai ter que chamar alguém pra detetizar essa aqui embaixo da sua cama. Jogar um produto bem forte lá pra sair o cheiro. É aquele que coloca lá na mansão, né? Isso. Exatamente. Mas tem que ser o nosso bem forte mesmo pra atirar. Vamos lá. Vamos lá conversar com ele. Tchau pra ele, né? Obrigado. É, agradecer, né? Nossa, ele foi literalmente nosso herói, hein? Pagar o quê? Serviço do Estado. Pagar por bombeiro? Policial? Verdade. Nossa, mas graças a Deus, ó. Pelo menos o problema é resolvido. Mas uma coisa eu vou te falar, mano. Dessa vez foi realmente ela. Ela foi longe demais, hein? A gente tem que dar um troco lá à altura, na minha opinião. Aí, amigo. Obrigado, viu? Pelo serviço aí. Valeu. Agradeçam o herói aí. Maravilha. Bom trabalho pra vocês aí. Tudo de bom. Pode deixar. É, então. A gente tem que ficar de olho nela agora, né? A gente sabe quem foi. É uma menina que fica implicando com ela, sabe? Daí ela fica implicando, faz um monte de coisinha. A gente tem certeza que foi ela que colocou esse bicho. Mas tá bom. Obrigado. Tudo de bom pra você. Depois a gente volta a ligar pra vocês lá. Fechou? Valeu, tamo junto. Ufa. Que bom que deu tudo certo. Deu. Mas assim, gente. É, tá cada vez piorando as coisas que ela tá fazendo, entendeu? Ela... O que ela fez agora eu achei muito grave, velho. E ela ir, tipo, buscar uma coisa que é, tipo, antiga pra caramba. Uma coisa que ninguém sabe. Eu nunca ia imaginar, se não fosse ele falando, eu nunca ia imaginar que era isso. Eu também, achei que era um bicho normal. E você nem conseguiu dormir, né? Verdade. Você nem dormiu direito? Não. Você falou pra mim que você foi na sala pra caramba de casa. É, eu fui lá. É, tanto que o colchão tava na sala. Putz, mano, que estranho, velho. Que estranho de verdade. Mas é isso, vamos... E eu fiquei assistindo até umas duas horas da manhã na sala, porque ela não tá conseguindo dormir. Não. Mas que bom que deu tudo certo. É, vamos pensar. Ajudem a gente a pensar um troco que a gente pode dar nela, porque ela merece. Dessa vez eu vou concordar que ela merece. E é isso, gente. Tchau. Tchau.